Rapaziada, beleza? Tudo bem? Como fazer seu trinca-ferro cantar dentro de casa? Primeiro de tudo, eu sempre falo aqui no canal que você tem que ter uma convivência. Não adianta você querer que o seu trinca-ferro cante pendurado na parede. Pendurado na parede, ele pode até cantar assustado ou cantar quando você não estiver perto ou cantar quando a sua esposa estiver dentro de casa e você não estiver. Aí ela vê ele cantando muito mais do que você. Talvez ele cante até mais com ela dentro de casa do que com você. Outra coisa importante é o tipo de cuidado que você tem com o seu pássaro. Se você quando leva a mão na gaiola, ele se assusta. Se você quando pega na gaiola, ele se assusta. Ele arrepia a topete. Talvez seu passarinho é aquele passarinho que está muito parado no poleiro. está muito parado na gaiola. Tudo isso conta. Então, para você conseguir ver o seu trinca-ferro cantando bem dentro de casa, também é importante que ele não se assuste com você, não se assuste com as pessoas da sua casa e não se assuste com ninguém que você conhece. Por exemplo, não adianta eu botar meu pássaro no quartinho lá no fundo da casa, sabendo que ele pode render muito mais do lado de fora. Se eu tiver três, fica complicado. Porque um canta, dois não cantam. Esses dois que não cantam, geralmente, você pode excluir. É carta fora do baralho. Porque quem manda mesmo dentro do seu quintal é esse que está cantando. Os outros que não estão cantando, eles vivem a mercê e sombra desse que vai cantar muito. Você está entendendo? É muito importante você se ligar nisso. Outra coisa que é muito legal, que eu quero falar para você, é que o trincafé ele abre mais o canto quando ele é mais alimentado. Por exemplo, hoje eu não coloquei nada para ele, entendeu? Até agora. Mas daqui para de tarde ou daqui até a hora do almoço, a gente vai estar colocando para ele aí tudo que for de bom. Por quê? Porque tem dias que é legal você não dar nada pela manhã, só dar ração, só dar água. Para o meu trincafé eu sirvo a ração no trópica, essa ração que está aqui, pessoal, eles comem bem. E a diferença também está na postura da pessoa que cria o trincafé. Às vezes você cria o trincafé e deixa ele pendurado lá a vida toda, esse pássaro não tem contato com você. Ele vê você passando para um lado, vê você passando para o outro, mas ele não tem contato com você. Então para você ver o acerto desse pássaro e ver ele cantando muito dentro de casa, é legal também que ele seja o dono da casa. É, é legal que ele seja o pássaro que está pendurado ali para isso. Porque às vezes, o que eu sempre falo, galera, o pássaro tendo que disputar com o outro dentro de casa, lá na rua geralmente ele não canta tanto. E tem passarinho que ele não canta muito dentro de casa, até porque ele não tem que disputar com nenhum. E lá na rua ele canta ao máximo que ele quer. Porque lá na rua ele vai ter que se defender de um outro trincaferro, de um outro pássaro que talvez está mais quente do que ele. Aí você vai saber se ele está bem, se ele está mal, se ele está pronto, se ele não está pronto. Você está entendendo? Isso tudo aí vai fazer a diferença dentro desse aspecto. Outra coisa, de manhã é importante dar o banho de banheira. E o banho de sol, porque é de manhã que os pássaros cantam mais. Eu vi amigo aqui no canal falando assim, J.H., o meu trincaferro, ele não canta bem depois de meio dia, de jeito nenhum. Rapaz, você está dando sorte ainda, tá? Porque tem um monte de trincaferro por aí que nem de manhã não está cantando. Para o seu trincaferro cantar mais e ficar fogoso, caramba, o falcão está demais. Ultimamente o falcão está demais, entendeu? Ele está doido para me levar ele lá para fora para ele poder dar umas cantadas. E eu estou segurando ele aqui, entendeu? Para poder, quando eu levar ele, ele já está bem mais quente. Enrolando o supercanto direto, botando para ele uma alimentação diferenciada. E eu digo mais para vocês, tá? O trincaferro, assim como qualquer outro pássaro, ele tem que ter intimidade com o dono. Agora, por exemplo, eu vou botar para ele giló e um pedaço de mexerica. Vai ser legal. Uma casada boa que eu sei que ele gosta. Ao menos eu sei que ele gosta. Quando eu coloco, ele come bem. Não estou servindo para ele semente nenhuma. Eu não sirvo para o meu trincaferro semente nenhuma. E essa estaca aqui, pessoal, essa estaca aqui, esse tipo de estaca aqui, tem até um ganchinho aqui embaixo, de 1,50m. Ela é uma estaca que eu levo para tudo quanto é lugar. Se eu vou para o quarto, eu levo. Se eu vou para a sala, eu levo. Ele está sempre em contato comigo. E de vez em quando, ele está cantando bem. Isso que é o mais importante. O tenebro e o molitor. Tem muita gente que fica perguntando, quantos tenebros eu dou? Cara, dá 5 tenebros. Dia sim, dia não. Entendeu? De vez em quando, você passa ele para o voador. Ele vai cantar muito mais. Vai ficar muito mais fogoso. Entendeu? O trincaferro, ele vai se acostumando a cantar dentro de casa. Eu estou sentado aqui. Eu estou 50 centímetros dele. Estou a 20 centímetros dele aqui. Entendeu? E ele não pode ter esse medo de mim. Ele não pode ter esse problema de não querer cantar perto de mim. Entendeu? Ele não pode ter esse problema de ficar assustado comigo. Eu vou botar a mão dentro da gaiola. Ele pia, ele chora, levanta topete. Toda vez que o pássaro faz isso, é porque você está ficando muito distante dele. Está ficando muito longe dele. Isso não faz o pássaro cantar, não. Isso cria medo, inimizade. E muitas vezes, não deixa o pássaro fogoso como ele precisa estar. Se você estiver do outro lado aí e você quer que seu trincaferro abre o canto dentro de casa, ele tem que ser o único. Ou ele tem que ser o mais quente. Não adianta você tratar de um e não tratar do outro. Você tem dois. Os dois têm que cantar de igual para igual. Não existe um que canta mais ou outro que canta menos. Você está entendendo? Existe, sem dúvida, aquele manejo que faz a diferença, aquele manejo que já está acoplado aí junto ao seu pássaro e que, sem dúvida, você colocando em prática, com certeza faz a diferença. O manejo de hoje é água, ração, sol e banho de banheira. Melhor do que isso, não existe. Quer que seu trincaferro cante dentro de casa? Passe e dá mais atenção para ele. Cuida melhor. A diferença vem. Bom almoço para vocês. Pássaro de fibra origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Vou lá cuidar do falcão, porque hoje é o dia dele. E aí E aí Tchau.